A gente está realizando um treinamento orientando sobre como vender para órgãos públicos. O treinamento traz informações sobre a nova lei de licitações e também sobre a lei complementar 123 de 2006, que traz os benefícios para os pequenos negócios na participação em licitações, para fomentar que o pequeno negócio participe cada vez mais das aquisições do município, para que o dinheiro circule no município e a cidade prospere. Sem contar também que é um momento oportuno para que os comerciantes que aqui estão tirem suas dúvidas e, claro, engajem, como você mesmo pontuou, o comércio aqui no nosso município não tem a necessidade de buscar produtos em outras cidades. Exatamente. Eu costumo dizer assim, que aqui a gente traz informações, embasamento da legislação, um pouco da prática, e é uma semente que é plantada, porque é um fruto que ele vai colher a longo prazo. Ele pode participar de um edital daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, mas os resultados colhidos são consideráveis. E é importante a gente destacar também para aqueles comerciantes que vão acompanhar esse material, que a gente sabe que tem aquele rumor ali, ah, muita burocracia para participar, mas não, é importante que estejam cientes de todo o passo a passo. Exatamente. A gente ficar no mesmo lugar também é burocrático, né? Então, sair da zona do conforto, ele traz um desconforto mais necessário para o crescimento. E empreender é isso, né? É colocar comportamentos empreendedores em ação, calcular risco e agir, né? A gente precisa levantar. Não adianta a gente ficar com aquele paradigma de que é difícil, né? Tudo é difícil. Aí você tem que escolher o seu difícil. Bom, então aquelas pessoas que aqui estão, né? Sairão aí aptas para participar desses processos? Sim, com informações para que eles possam participar, para que eles leiam o edital, né? Que é o edital que diz a regra do jogo. Então, para que eles possam ler o edital com maior cautela, se organizar com maior cautela, porque ele precisa conhecer do seu negócio e conhecer do ambiente de licitações para que tenha sucesso no êxito da participação dele. Eu vim aqui desenvolver essa capacitação para fornecedores locais. É um trabalho mais ali voltado para dentro do sistema eletrônico mesmo, né? Já até então, desde o surgimento da 14.133, que é a nova lei de licitações, e que ela dá obrigatoriedade para os municípios utilizarem esse formato de pregão eletrônico, né? Então, a nossa empresa já vem desenvolvendo esse trabalho aí, passando um pouco desse conhecimento, né? Através de mim e outros representantes aí, dos municípios que utilizam a nossa plataforma para fazer as licitações eletrônicas, e passando um pouco desse conhecimento, desse entendimento, né? Para até mesmo dar um norte para eles ali, para eles entenderem como é que realmente funciona, porque até então, antigamente, era só o pregão presencial, né? E muitas dessas pessoas ainda não têm o conhecimento ali dessa prática da eletrônica, né? Que é dentro de um sistema, de um mundo virtual hoje, né? Hoje é praticamente feito ali tudo dentro da internet, né? E não foi diferente com as licitações também. Isso é um pouco, como se diz, mais prático também, dá maior transparência, maior economia para o município também, né? E, de certa forma, também traz um pouco mais de agilidade para o pessoal aí, para os fornecedores, para o empresariado local, que, a depender da situação, não precisa nem sair de casa, nem do seu trabalho, por exemplo, para participar de uma licitação, ali na tela do seu computador mesmo, no seu escritório, na sua casa ali, ele pode estar participando ali das licitações que são feitas, às vezes, não só aqui no município de alto gasto, mas em todos os municípios, aonde utiliza um sistema de licitações eletrônicas. É bem isso mesmo no nosso trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Bom, é importante essa capacitação frisa, né? E também dá prioridade um pouco para o comércio local aqui da cidade. Com certeza. Dentro da própria legislação tem esse entendimento também, artigos que dão preferências, né? Inclusive para os microempreendedores, né? Que são boa parte dos empreendedores das grandes maioria dos municípios, né? E também tem a destinação para a regionalidade local também. Obviamente, isso aí tem que ser parametrizado com um decreto municipal, mas todo esse trabalho aí também a gente orienta, né? Também é feito um pouco ali pelo corpo jurídico do município, mas esse trabalho também a gente orienta de forma ali a como fazer isso, mas tem esse trabalho também, essa ferramenta que a gente tem dentro do sistema para poder dar esse benefício ali para os fornecedores locais e, obviamente, ali fomentar e desenvolver o comércio local. Essa capacitação, ela já faz parte de um circuito de capacitações que a gente está fazendo, né? Que está dentro de um contrato com a Prefeitura Municipal, né? De melhoria do ambiente da parte do comércio, né? Entre outros fatores dentro aqui do município de Alto Garças, né? E para isso vir, essa capacitação que começou na última segunda-feira e está encerrando hoje, ela visa essa capacitação de empresas, né? Que já têm o seu ponto comercial, né? Que já fazem essa atividade, essa comercialização para o maior comprador aqui dentro do município, né? Que é a Prefeitura Municipal, né? Então, a gente esteve aqui, né? Através de um trabalho em conjunto com a Prefeitura Municipal, né? Assistida pela sala do empreendedor, onde o objetivo foi fazer essa capacitação, né? Com essas empresas, né? Com esses empreendedores. E essa valorização que nós estamos dando para o comércio local, que é participar, né? Que muitos querem participar da licitação pública de acordo com essa nova lei, né? E de licitação pública começou a ser vigorada a partir de janeiro deste ano. A gente traz essas capacitações através do SEBRAE, que é um convênio assinado que chama-se Dados Empreendedores. A gente vai trazer essas capacitações e outras. Essa capacitação é muito importante para os empreendedores, para eles entenderem os ritos, né? Do pregão, da licitação em si. Porque é importante participar, é importante que o comércio gere emprego e renda nesse município. E nós da sala do empreendedor, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, que sempre tem dado apoio à Prefeitura aqui municipal, através disso, vem trazendo ótimos consultores, palestrantes. O pessoal da BLL está aí hoje para falar da plataforma deles, de como lidar com essa forma já de ferramenta para poder o empreendedor saber mais e poder estar participando do processo licitatório de forma íntegra e cristalina, vamos falar assim. Bom, e qualquer dúvida que o comerciante, não apenas os que participaram deste momento, mas outros comerciantes, é só estar procurando a sala do empreendedor. Sim, procurar a sala do empreendedor. Estamos lá à disposição, né? Para qualquer tipo de informação. Vão ter outras capacitações. Em setembro, agora, vai ter uma capacitação que a gente vai estar fazendo uma chamada, que é atendimento ao cliente. Vai ser em setembro, os meados de setembro. Mas essa vai ser uma outra fala que a gente vai estar falando aqui. Mas esse momento aqui é muito importante. Eu quero agradecer as pessoas que estão vindo aqui, os empreendedores que estão dispostos a estarem aqui, que a gente sabe que não é fácil. Deixar os seus negócios, as suas famílias, para vir aqui, sentar no banco de escola e aprender mais. Mas o aprendizado sempre é valorizado. Sempre tem algo a mais, sim. Nós da sala do empreendedor estamos à disposição de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, da 1h às 5h da tarde, dentro do prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ali, ao lado da Torre da OE. E aí